O que é familiar não é conhecido simplesmente porque é familiar. O significado e a importância da família é o tema da semana na série Sagrado. Todas as igrejas pentecostais são contra a união civil dos homossexuais? As igrejas pentecostais acreditam que a família é um espaço de acolhimento onde aprendemos os nossos valores éticos e cidadãos. A questão da homossexualidade é uma demanda muito mais civil de reconhecimento do Estado, dos direitos, da união civil dos homossexuais do que propriamente uma demanda religiosa. O fato dos homossexuais procurarem uma relação estável não indica que eles estejam procurando promover a promiscuidade. Jesus ama a todos e todas as pessoas com as suas demandas e com as suas necessidades precisam ser reconhecidas pelo Estado e precisam ser acolhidas amorosamente pelas comunidades de fé. Na sua origem, os pentecostais valorizavam a família patriarcal, que tem o pai como a figura mais importante. As conquistas das mulheres ao longo do tempo mudaram essa visão de família? As igrejas pentecostais têm sim um histórico patriarcal, mas com o passar do tempo, a ascensão social, com maior acesso à cultura, as mulheres têm ganhado espaço nas igrejas pentecostais e muitas hoje são pastoras, bispas e até apóstolas, porque as mulheres hoje são reconhecidas em muitas igrejas como relevantes e influentes, não só como membros da igreja, mas na posição de liderança dessas comunidades. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti